De volta com o Bande Cidade em dia de debate eleitoral e ao vivo o repórter Marvin Pinho traz todos os detalhes direto do estúdio onde acontece às 10h30 da noite o encontro entre os candidatos da Prefeitura de São José dos Campos. Boa tarde Marvin, quais são as adaptações por causa da pandemia? Boa tarde para você Débora, todos que acompanham o Bande Cidade 1ª edição. Bom, são quatro alterações principais. A primeira é o uso obrigatório de máscara durante todo o debate. Então os candidatos vão permanecer durante o debate mesmo com a máscara, tiram para fazer as perguntas e também para responder e depois colocam de novo. Uma medida de segurança entre tantas outras tomadas para garantir a segurança deles e de todos os envolvidos no debate. Também não haverá a plateia, a presença de plateia nem de convidados nesse debate. Até mesmo a equipe de cada um dos candidatos foi reduzida também para manter a segurança. Claro, haverá disposição de todos eles álcool em gel nas instalações aqui da Bande Vale em Taubaté e também foi garantido o distanciamento entre os púlpitos. A gente pode ver que vai ter a distância segura entre eles. São cinco púlpitos ao todo, quatro deles serão utilizados por candidatos, sempre de dois em dois. Quando um par estiver em uso, o outro passa por higienização, mais uma medida de segurança para garantir a segurança mesmo dos candidatos. E olha só, para quem está pensando que quer ver o debate, mas não vai estar em casa ou vai ter algum problema, não vai estar perto da TV, dá para acompanhar também pela Bande Vale FM 102,9. E também 98,5 no Litoral Norte para todos os ouvintes da Rádio Bande Vale FM. Obrigada, Marvin. Daqui a pouco você volta com mais informações para a gente. E em São José dos Campos, 11 candidatos disputam a preferência do eleitor para o cargo de prefeito. Em Taubaté, por exemplo, são 10 postulantes ao cargo, mas como escolher de maneira consciente os próximos prefeitos e vereadores? Nas ruas, o período de campanha eleitoral não é mais cheio de muros pintados, carros de som e cavaletes com propagandas de candidatos. Mas ao contrário do que parece, ele já começou. Desde o domingo, 27 de setembro, os candidatos já podem pedir votos aos eleitores. Quero propostas reais, né? Porque falar, falar, todo mundo fala. Agora, cumprir e fazer coisas que vão trazer benefícios para a cidade já é outra história. Mas antes de escolher seus representantes, cada eleitor tem a sua estratégia de pesquisa para conhecer melhor os aspirantes ao pleito. É difícil você saber em quem votar hoje em dia. Eu gosto de ver todos os debates na televisão, a plataforma deles, as propostas, que é uma briga danada na televisão. Esses governantes estão terríveis. Então, a gente tem, eu não tenho outra via a não ser a televisão. Mas ao pesquisar, tem muito eleitor que esquece de alguns detalhes que são bem importantes. Um deles é saber o histórico do candidato. Além disso, também é preciso verificar se as propostas, além de positivas, são possíveis de ser realizadas. Tem muito vereador que faz proposta de executivo, de prefeito. E isso não vai acontecer. Então, você precisa identificar quem você vai votar e entender se as propostas são possíveis. O consultor político ainda chama atenção para as fake news, que podem atrapalhar quem busca informações pela internet. Nesse caso, a dica é sempre checar se a fonte é confiável. Hoje você tem sites de checagem. Então, se você escrever aquela manchete e botar fake ou boato na frente, você vai ter uma série de sites sérios, né, que vão te dar explicações do porquê que aquilo é mentira e porquê que aquilo não condiz com a verdade. Entender um pouco mais cada candidato, aonde ele é verdadeiro, aonde ele tem realmente a substância que a gente quer para melhorar a vida da gente, da cidade e das pessoas, isso faz com que a decisão seja com coração, mas seja mais acertada. Agora, ao vivo, imagens de Campos do Jordão. Termômetros marcam hoje 28 graus na Serra da Mantiqueira. Voltamos já já.